Ver os nossos coaches, os nossos treinadores, os nossos gestores, os nossos diretores, isso é bom demais. Ver, ter honra na sua própria casa é um diferencial gigante. Então eu agradeço a vocês, gente, agradeço a todos. Sampaio, coach, grande, Gustavão, meu diretor de Goiânia. Sidney Aquino, meu sócio, meu diretor de São Paulo, meu amigo, meu irmão, camarada. Ircley, grande treinador de Brasília. Betinha, minha treinadora linda. Nebraska. Gente, é maravilhoso. Obrigado, Ircley, isso é maravilhoso. Paulo Pina, meu irmão, nosso diretor de eventos. Olha que maravilha, gente, isso é bom demais. Já somos 5.500 pessoas, uma velocidade tremenda. Lilia de Campinas, minha amiga, minha diretora de Campinas, ser humano que não tem igual. O parente aqui, mas também eu. Cadê? Quem é o eu aí que foi? Eu aí. Lilia. Márcia, Catarine, Beto, Roberto. Everton. Bom dia, Everton. Bom dia a todos. Bom, Giovanni Mendonça. Gente, parabéns. Eu quero primeiro falar de novo. Quem consegue manter uma rotina, né, foríssima da zona de conforto é diferente. Quem consegue acordar cedo, e quando eu falo cedo, é 5 horas da manhã e sair da zona de conforto, já faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. É uma pessoa diferente, é uma pessoa que vai à frente. Felipe Corelli. Então, a gente não é o que a gente diz que é, a gente não é o que a gente gostaria de ser, nem o que os outros dizem. A gente é o que a gente faz. Tá? A gente é o que a gente faz. Ricardo Brandão, a gente é o que a gente faz. Bom dia, minha monitora, Elis. Então, e fazer o diferente, fazer o que poucas pessoas fazem, ir além, isso nos faz, faz eu e faz cada um de nós realmente pessoas diferentes, né? Faz de nós pessoas realmente, realmente diferentes, parabéns. Parabéns, parabéns, meu orgulho, meu respeito. Gente, manda aí, chama o povo, chama teu povo, porque mais do que nunca, hoje o tempo vai estar muito forte. Muito, muito forte. Esse tema vai evitar divórcio, vai evitar sociedades erradas, esse tema vai evitar você destruir o que você mais ama. Então, Tia Lia, seja bem-vinda. Então, chama agora e corre, chama as pessoas, chama as pessoas. Serginho, Frota, Acorda, Recife. Comprimita Belém. Belém, Belém do Pará, Carla, minha diretora. Então, vamos chamar todo mundo, vamos chamar porque vai ser muito, 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 muito sério. Tá certo? Vai ser muito forte. Vai ser muito forte, que eu vou falar aqui, não tá em livros, que eu vou falar aqui, não tá em canto nenhum, que eu vou falar aqui é uma verdade sobre o ser humano. Com, 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 com vertentes em todas as áreas da vida. Como é que é, Giovanni, Nepal, tá confirmado? Everest, tá confirmado? Oi, Julinha, diretora de Belo Horizonte. Renatinha, Renatinha. Então, vamos lá, gente, vou começar, vou começar, estamos todos juntos, posso começar? Dá um feedback, se eu puder começar é agora que eu começo. Jéssica do Maranhão, Yara de Recife, Brasil inteiro, mundo inteiro. Quem é de fora do Brasil? Dá um feedback quem é de fora do Brasil. Opa, olha, aqui na Bolívia, Negreiros, Martã Negreiros, da Bolívia, quem é que é de fora? Quem é de fora? Dá um feedback quem é de fora do Brasil. Então, vamos lá. Dubai, Dubai, da Espanha, Estados Unidos, Elício, meu amigo, gente, hoje a conexão tá ótima, né? Eu tô aqui com o vivo, um modem da vivo, eu tô com tudo que pode alguém ter aqui, eu tô. Eu e minha família, em Criação de Riqueza, em Brasília, semana que vem, de Uberaba, quem é que vai estar comigo no Criação de Riqueza, semana que vem? Adriana, Adriana Bages, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu garanto, Adriana, que você vai ter algo revolucionário no Criação de Riqueza. É uma promessa. Você não vai ser a mesma pessoa, você vai ter novas crenças financeiras, ferramentas financeiras, uma conduta financeira. Eu lhe prometo, no Criação de Riqueza, semana que vem, uma pegada financeira, uma atitude, um comportamento de enriquecimento total. Eu lhe prometo mudanças profundas, profundas, profundas do Criação de Riqueza. É uma promessa minha pra você. Acredite, é uma promessa minha, poderosa pra você. Tá certo? Criação de Riqueza em Brasília, semana que vem, eu lhe prometo, você, minha aluna, que vai estar lá, lhe prometo os momentos mais poderosos da sua vida. É um método CIS, financeiro, algo revolucionário. Posso ir? Posso começar? Já demos o tempo que poderíamos dar. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui pra você. Vou fazer algumas perguntas, ver se você entende e reconhece isso. Tá? Olha só, o nome do nosso tema de hoje é fraturas emocionais. Fraturas emocionais. E aí a gente começa. Vamos lá, a primeira frase. Que é essa pessoa com quem casei? Eu não sei com quem casei, não conhecia essa pessoa, é outra pessoa, diferente da que eu casei. Estive casado por 10 anos e não conhecia meu marido. Só um monstro seria capaz de fazer isso com o próprio irmão. Já viram essas frases? Quem já viu essas frases? Já comecei, hein? Já comecei, acorda, acorda que eu comecei. Vou começar a falar de novo. Que é essa pessoa com quem casei? Eu não conheço esse homem com quem casei. É outro, diferente do que eu casei. Estive casado há 10 anos e não conhecia meu marido. Só um monstro é capaz de fazer isso com o próprio irmão. Esse monstro deixou a esposa e os filhos com a mão na frente e a outra atrás. Ou então, era uma pessoa tão boa e fez isso. Eu não posso acreditar. Então, já viu frases como essa? Já viu frases como essa? Então, vamos entender. E o que eu vou te fazer vai te doutrinar e te direcionar toda a tua vida. É comum pessoas chegarem e dizerem, mas eu não conheci uma pessoa dessa. É outra, diferente de quem eu casei. Como é que alguém faz o que ele fez? Isso é um monstro. E aí, a gente vê um homem que abandonou uma família, cruelmente, sendo um pai exemplar de outra família. Um homem que traía absurdamente uma pessoa, sendo um pai exemplar em outra. Paulo, por que? Essa é a pergunta, primeira. Por que? Por que que pessoas boas, como eu e como você, fazem coisas tão terríveis? Por que? Por que que pessoas do bem fazem coisas loucas, 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 loucas? Eu vou começar a te explicar. Eu vou começar a te explicar. Veja bem. Veja bem, veja bem. A pergunta é, nosso tema é fraturas emocionais. E eu estou perguntando, por que que pessoas, eu usei uma frase, que a frase é, estive casado por 10 anos e não conhecia meu marido. Esse não é o homem com quem eu casei. Essa não é a mulher com quem eu casei. Então, aí a minha pergunta foi, por que que pessoas boas, como eu e como você, são capazes de fazer coisas completamente terríveis, coisas abomináveis? Como é que você pode fazer coisas terríveis? Como é que eu posso fazer coisas literalmente terríveis, loucas? Então, vamos lá. Vamos entender que eu, eu tenho muitos personagens dentro de mim. Muitos. Mas muitos, muitos, muitos mesmo. Tá certo? Paulo, como assim? Dentro de mim, eu tenho, como eu sempre digo nos meus eventos, eu tenho o pior dos piores dos paus e o melhor dos melhores. Eu tenho N possibilidades. Eu tenho todas as possibilidades. E elas vivem dentro de mim. Eu tenho personagens. Eu tenho um personagem pobre, pernóstico, adúltero, sem caráter, dentro de mim. Eu tenho um personagem fiel, cordato, amoroso, respeitoso, que honra dentro de mim. Eu tenho todos eles. Eu tenho o pobre, eu tenho o rico, tudo vivendo dentro de mim. E tudo, ou seja, nós temos possibilidades extraordinárias em você. E nós temos possibilidades completamente extraordinárias dentro de cada um de nós. Tá claro isso? Agora, quem é que tá vivendo? Quem é que tá se manifestando naquele momento? Então, nós temos o que vive e o que se manifesta. Qual a diferença, Paulo, do que vive e do que se manifesta? O vive é aquele que tá no dia a dia, vivendo minha vida, sendo o pai dos meus filhos, o marido da minha esposa, aquele personagem. E tem um que de vez em quando ele vem. Eu quero falar desse que de vez em quando ele vem e brota. Veja bem. Quando eu tô bem comigo mesmo, tá certo? Eu tô sereno. Vem o Paulo. Esse é o meu melhor. O eu melhor. Anota aí, anota aí. No meio faz uma linha, faz uma linha horizontal e no meio da linha põe eu melhor. É o meu eu mais são. É o meu eu mais adequado. É o meu eu mais sereno, mais sábio, mais cordato. É o meu melhor eu. Então, ele tá no meio. Ok? Agora, vamos botar pra esse lado aqui. Quando esse meu melhor eu, quando esse meu melhor eu, carrega mágoa em relação aos outros, tá? Mágoa em relação ao pai, mágoa em relação ao ex-marido, mágoa em relação ao mundo. Quando ele carrega mágoa, presta atenção. E alguém toca nas suas fraturas emocionais, comecei a falar. Toca nas suas fraturas emocionais, ok? Consegue a remédia pra mim? Toca nas suas fraturas emocionais, ok? Ele deixa de ser o eu eu melhor, sereno, cordato, equilibrado, amoroso, e vem e vir um soldado. Eu soldado, pronto pra briga. Pronto pra briga. E se alguém tocar mais fundo nas minhas fraturas emocionais da minha infância, Eu não só deixo de ser o eu melhor, cordato, sereno, sábio, controlado. Eu faço um soldado sem tocar mais ferida. De soldado eu viro um monstro. E saio destruindo o casamento, destruindo o filho, espancando o filho, agredindo o marido, berrando, adulterando, traindo. E eu sou capaz de fazer qualquer coisa, entendeu? Eu tô aqui, as coisas estão bem, eu tô aqui, o eu melhor, que é o meu sereno, o meu sábio, o meu cordato. Se alguém toca na minha fratura, aquela fratura da infância, de abandono, aquela fratura de maus tratos, de injustiça, Se alguém toca na minha fratura, e eu tenho mágoa de pai, de mãe, de irmão, eu tenho mágoa de outras pessoas, Primeiro ponto, eu deixo ser o eu melhor, me torno um soldado, brigão, e arrogante, e enfrentador. E se alguém tocar mais fundo na minha ferida, se alguém tocar mais fundo na minha ferida, se alguém tocar mais fundo, eu me torno um monstro. O que eu vou falar, gente, eu nunca falei, hein, eu só tô começando por essa abordagem. O que eu vou falar, eu nunca falei, fica atento. Então, e aí sai aqui, e da mesma maneira, volta pro eu melhor, na horizontal, ok? Então, se eu tenho culpa, eu tenho ressentimentos comigo mesmo, eu acredito que eu não fui um filho bom, que não fui uma boa esposa, que eu adulterei, que eu traí. Se eu sou uma pessoa que vi meu pai sofrer e não pude fazer nada, eu não consegui fazer nada, vi minha mãe sofrer com a dutéria do meu pai e não consegui fazer nada. Então, se eu sou essa pessoa que carrega culpa sobre mim mesmo, porque eu não fui um bom filho, porque eu não fui bom o suficiente, quantos de nós carregam dentro de si um estigma que não fomos bons o suficiente como filhos? É muito forte. Quantos de nós, o pai disse, você não presta, eu dei tudo pra você, você nunca estudou, você não é um filho bom, não queria que você tivesse, não queria que você tivesse nascido, né? Só casei porque você nasceu. Então, quem carrega culpa de si, quando ele toca na sua ferida emocional, ele deixa de ser o eu melhor e ele se torna, primeiro, um herói. O que é um herói? Um herói é aquela pessoa disposta a salvar tudo e salvar todos. É o cara disposto a salvar tudo e salvar todos. Ele deixa de ser o eu melhor e se torna um herói. E você sabe que herói é um ser meio complicado. Olha o Batman. Olha o Batman. O Batman é um cara meio maluco, vive numa caverna, é milionário, mas não tem relacionamento, só convive com o mordomo dele e o Robin. É um cara que cuida, fica se metendo na vida de todo mundo. É um cara que quer salvar o mundo, não salva ninguém. Não salva absolutamente ninguém, se mete na confusão de todo mundo. É arrogante, é prepotente, é egocêntrico. Assim é o herói. Quer se meter na vida de todo mundo, quer carregar o mundo nas costas e acaba só trazendo mais confusão. Então, quando alguém toca numa pessoa com culpa de si mesmo, ele deixa de ser o eu melhor, controlado, são, que cuida da vida, que é feliz, que é produtivo. E se torna um herói. Se toca mais fundo na ferida dele, essa pessoa que tem culpa, que traz culpa, ressentimento consigo, ele vai deixar que essa herói vai virar um mártir. Ele vai morrer. Olha, tem pessoas que largam casamento pra cuidar da mãe, zinha doente, largam os filhos. Tem pastor, tem pastor que abandona os filhos pra cuidar dos fiéis da igreja. E isso não vai funcionar a longo prazo, vai funcionar e isso vai ser completamente destruidor. Vai ser completamente destruidor. Então, você pegou isso aqui. Paulo, onde é que seria o local pra eu viver e ser feliz? Como não é meu eu melhor? Tudo bem, apareceu algum desafio, eu tenho que ser um soldado, vou lá dar uma... Pô, vou defender meus direitos e volto rápido pro meu eu melhor. Não, Paulo, eu tenho que ajudar um parente, ajudar uma pessoa, uma intimidade, eu posso o quê? É, esporadicamente eu saio e vou lá, ajuda aquela pessoa, mas volto pro meu eu melhor. Rápido, eu vivo no meu eu melhor. Mas alguém com fraturas emocionais não consegue viver no seu eu melhor. Ele não consegue viver numa zona de equilíbrio emocional, de autocontrole, de produtividade. Uma zona de amar o próximo a si mesmo. Não, não, ele não consegue isso. Ele realmente não consegue. Não consegue. Esse cara, necessariamente, ele vai estar sempre um soldado brigando com tudo, com todos, brigando com filho, brigando com marido, brigando com esposa, brigando com família, defender seus direitos. Ou então ele tá cuidando da vida de todo mundo, só não cuida da vida dele. Tá ajudando todo mundo, só não ajude, não ajuda esse. Olha o que eu vou falar aí, Hercley. Eu só tô dando a introdução. Só tô dando, eu vou falar muita coisa que eu nunca falei pra nenhum treinador meu. Fica calmo, fica calmo. Então, vou contar um caso pra você entender, vou entender, vou contar um caso que aconteceu agora. Nós estávamos em Campos do Jordão, eu e a Camila, com as crianças, e nós estávamos num brinquedo, numa boia, uma boia alucinada lá, e que descia rápido e tal, e eu tô na fila, eu, Camila, Matheus, eu, Camila, Júlia e Daniel. E aí nós estamos na fila pra descer num brinquedo, e aí a Camila foi, acudiu o Matheus, foi ajudar o Matheus, que precisava assinar um papel pra ele ir pra outro brinquedo lá. E aí eu assino, a Camila sai correndo pra assinar o brinquedo, e a fila andando. Quando eu vejo, ela tá vindo lá, e estava chegando a minha vez. E aí, a moça que estava do meu lado, uma moça do bem, uma moça do bem, uma moça gente boa, gente boa, ela, o marido e um filhinho de seis anos, mais ou menos. E ela não entendeu, e ela achou que eu tinha dado a minha vez pra ela, tá certo? A Camila vindo aqui embaixo, e ela achou que eu tinha dado a minha vez pra ela, e ela furou a fila. Aí furou o marido, ok, deixa pra lá, furou o filhinho, deixa pra lá, e aí na altura do campeonato, a Camila tá comigo, e eu tinha a hora marcada pra andar de cavalo, você agenda a hora pra andar de cavalo, e é um parque, é o Tanduru, maravilhoso parque em Campos de Jordão. E aí furou o marido da minha fila, furou o filhinho da minha filha, e aí, antes dela furar, eu ia deixar ela passar, e aí, Camila, amor, você tem que correr pra sua corrida de cavalo, senão você vai perder, e eu disse, caraca, é mesmo. E eu entrei na minha vez. Gente, quando eu entro, essa mulher se revolta. Ela sai daquela mulher da fila, uma mulher equilibrada, uma mulher simpática, carinhosa, com o filho e com o marido, e ela vira um monstro, ela regala os olhos, fica vermelha, e ela vem pro combate comigo, e com a Camila. Ela vem pro cacete mesmo. Aquela mulher legal da fila simpática, na fila carinhosa, se transforma, os olhos reviram pra trás, e ela vem pro enfrentamento, né? E quando eu vi o que aconteceu, eu disse, opa, e aí eu falei, Camila, deixa, deixa, vou deixar ela passar. E aí a Camila, por quê? Já deixamos duas pessoas e tal, eu disse, deixa, e a mulher, querendo confusão, diz, para, 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 respira. Eu disse, olha, pode passar, eu não quero tirar a senhora do seu equilíbrio, não quero a senhora com raiva, a senhora não precisa ficar descontrolada, passe, eu tô dando, agora eu tô dando a minha vez, né? E ela ficou birrada lá, eu disse, passe, minha senhora, passe, vá com tranquilidade, vai passar. E ela passou, e ela passou com muito ódio. Olha só, é um ser humano tão bom quanto eu e quanto você, mas eu toquei na fratura, e olha onde eu vou chegar, eu toquei na fratura emocional dela, ela virou um bicho, ela virou um bicho, ela deixou de ser seu eu melhor, foi pra um soldado lutando, e já tava pronto pra virar um monstro, agredindo e berrando, ela tava completamente descontrolada. Uma pessoa boa. Você conhece pai que faz isso? Pai que quando o filho de um ano, de dois, de três, de quatro, de cinco, de dez, de quinze, de vinte, quando o filho toca na ferida dele, toca na ferida dele, ele se descontrola e agride-se, é destruindo tudo. Já viu o marido destruindo o casamento? Todo dia destruindo o casamento, porque todo dia a mulher vai lá e toca numa ferida dele, ele se transtorna, ele se revolta, ele se revolta e vem pra cima com agressão, destruindo o casamento, destruindo, batendo, gritando, humilhando. Então, nós estamos vendo uma pessoa boa se comportando como uma pessoa má, e vai ter outras pessoas. Agora eu vou falar de mim, vou falar de mim pra você ter... A minha fratura é injustiça, ok? A minha fratura da infância é injustiça. Obviamente porque eu fui injustiçado. Então, hoje não, mas quando eu via criança sendo injustiçada pelas próprias mães, pelos pais, eu me metia. Olha, eu já apanhei da mãe e do filho. Um menino de quatro anos, cinco anos, no supermercado, uma mãe, arrastando o filho pelo chão do estacionamento, mas arrastando, esfregando o joelho da criança pro estacionamento. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, ó, minha senhora, calma, né? E a mulher, o que que é e tal? A senhora só tá machucando esse menino. É meu filho, eu mato, se eu quiser, eu faço. E a senhora não pode matar esse menino, a senhora tá machucando o joelho dele. E ela veio pra mim pra me bater. E daqui a pouco o menino de quatro anos também tá me batendo, eram os dois me batendo. A Camila ficava louca nessa época. Ela disse, meu amor, não se mete, você não tem nada a ver com isso. Mas você que era mais forte do que eu. Era quando eu via alguém, principalmente criança sendo injustiçada, injustiçadas, maltratadas, eu pegava, eu perdi o controle e eu saía do meu eu melhor pra herói. E às vezes até pra Marte, vou contar depois, até o Marte, eu virava o Marte pra salvar a vida de alguém, algo que não tinha lá, a mãe não ia matar o menino. Podia até machucar um pouquinho, mas não ia matar. Mas eu saía da minha posição pra virar o Marte. Saía do meu o melhor. Então, quem é assim? Quem é que é assim? Que quando alguém toca na sua ferida, ou vira um soldado, ou vira um monstro, agredindo, batendo, brigando, defendeu os meus direitos, ninguém vai fazer isso comigo, eu não levo desaforo pra casa. Já viu essa? Eu não levo desaforo pra casa. Então, você vai descobrir. Eu nunca falei o que eu vou falar aqui. Na profundidade que eu vou falar aqui. como trabalhar, como curar, quais são suas fraturas, e a derivação disso. Treinadores febracistas, fiquem atentos. Eu nunca falei como eu vou falar. Então, quando uma pessoa tem uma fratura, olha lá, anota aí agora. Anota. E eu vou dar definição pra tudo isso. Quando uma pessoa tem uma fratura emocional, ok? Uma fratura emocional, e fratura emocional é sinônimo de trauma. Fratura e trauma são sinônimos. Quando a fratura emocional, quando uma pessoa tem uma fratura emocional, um trauma não curado, ele instala, olha lá o que eu vou dizer, o gatilho da ofensa. E é isso que a gente vai trabalhar. O gatilho da ofensa. Paulo, o que eu fiz com aquela moça lá naquela fila? Olha que maluquice. Ela tomou um lugar meu, ela tomou o segundo lugar meu, ela poderia ficar grata com isso, mas não. Quando eu não dei a terceira vez pra ela, eu toquei em algum lugar, eu toquei em algum lugar, em alguma ferida dela, num gatilho. E essa é a chave. Um gatilho emocional. E agora eu vou falar os dez principais gatilhos emocionais que eu tenho tabulado ao longo dos anos. Anota aí. Quais são os dez principais gatilhos da ofensa? Quais são os dez principais? Rejeição, maus tratos, injustiça, abandono, humilhação, traição, roubar, tirar algo de alguém, machucar física ou emocionalmente, o sofrimento alheio e exploração. Vou repetir os dez. Rejeição, maus tratos, injustiça, abandono, humilhação, traição e mentira, é a mesma coisa, trair e mentir, é a mesma coisa, enganar, roubar, tirar algo de alguém, machucar física ou emocionalmente, o sofrimento daquela pessoa, e exploração, explorar, tirar da pessoa, exigir o que ela não pode dar, o que não é justo ela dá. Agora eu quero que você comece a pensar, qual é o seu? Compartilha comigo, eu quero todo mundo, aproveitar essa banda gigante que eu tenho aqui, eu quero todo mundo. Ó, a Marta tá dizendo que apanhou com cabo de vassoura quando criança. O que é que isso pode gerar na Marta? Extremos. Ou ela vira um soldado, injustiça, tá? Entende aí que a Marta, o gatilho dela pode ser injustiça, a Marta, que tá aí, nossa colega que tá aí, ela foi, ela põe de cabo de vassoura, então, é comum a Marta pegar, numa hora, ela, o gatilho da ofensa dela, ser maus tratos, ser humilhação, ser rejeição, ou ser machucada, ou ser sofrimento, então, qualquer um desses, viu injustiça, ela foi maltratada, ou então, ela vê uma criança, uma criança como ela era criança, maltratada, ela vira um bicho, vira um herói, vai brigar com quem quer que seja, pra salvar a vida dos outros. O Ircley tá pedindo pra eu repetir, vou repetir de novo, ok? Vou repetir de novo, o Ircley. Primeiro, gatilho da rejeição, e lembra que isso não vai ficar salvo em lugar nenhum, quem pegou, pegou, os gatilhos da ofensa, o nome disso é gatilho da ofensa, rejeição, maus tratos, injustiça, abandono, humilhação, traição, e engano, roubo, tirar, tomar, machucar, sofrer, explorar, então, você vive em função desses gatilhos, e você se torna um escravo emocional dos gatilhos, quem passa a comandar nossas vidas, não somos nós, são nossos gatilhos, e aí quando alguém toca no meu gatilho emocional, no gatilho de ofensa, perdão, alguém toca no gatilho, tá aqui, e eu quero brigar, eu quero brigar, e aí, olha só, é, tem um aí, tem um, anota um aí, eu me esqueci de um, anota um, desrespeito, desrespeito, anota desrespeito aí, aí, vem, olha só que loucura, uma criança de três anos, o pai diz, meu filho, não faça isso, e a criança vai e faz, meu filho, não faça isso, a criança vai e faz, aí na terceira vez, o gatilho da pessoa é respeito, e ele não se sente respeitado por um filho de três anos, de dois, de quatro, e criança faz criancice, menino faz meninice, os olhos viram, porque o filhinho de dois anos, quatro anos, tocou no gatilho da ofensa daquele pai, daquela mãe desequilibrada, e aí vem o pai gritando, vem o pai berrando, vem o pai surrando o menino, menino de quatro anos, o que aconteceu? Essa criança tocou no gatilho do pai, que é desrespeito, e quando o pai não se sentiu desrespeitado, ele surtou, está entendendo? Então, a Ana, o gatilho da Ana é, abandono, humilhação, desrespeito, traição, traição, traição e traição, olha onde eu vou chegar, nunca falei sobre o que eu estou falando aqui, nunca falei, então você já sabe quais são os seus gatilhos de ofensa, agora eu vou te definir, segundo o que é trauma ou fratura emocional, são sinônimos para a febracis, então você pode ter mais de um? Não, todos nós temos mais de um gatilho, todos nós temos mais de um, tá? O outro está dizendo aqui, apanhou de vergalhão, vergalhão, gente, vou dizer o que é vergalhão, vergalhão, Yuri está dizendo que apanhou de vergalhão, vergalhão é o seguinte, pega ferro, arame grosso, enrola, aí faz um chicote de ferro, e faz um chicote, e bate no filho de chicote, de ferro, você pode imaginar o que é apanhar com chicote de ferro, quantos gatilhos vão ser, quantos traumas são gerados, e nesses traumas, nessas fraturas emocionais, quantos gatilhos de ofensa vão ser gerados, e aí você entende porque é que alguém briga no meio da rua e mata outro, você entende porque é que alguém no trânsito, aquela senhora, imagina, imagina uma senhorinha, aposentada, daquela sainha de vovó, um óculosinho de vovó, dirigindo o carrinho dela, quando ela é trancada, os olhos reviram, ela joga o óculos, abaixa a janela do carro, você é o filho, e começa, é, é isso mesmo, é isso mesmo, surge dentro da gente, o nosso pior, surge dentro da gente, o nosso pior, o nosso pior, o nosso pior, eu vou definir o que é que são traumas, ou fraturas emocionais, estão prontos? anota, são vivências, ou experiências do passado, normalmente da infância, de muita dor, que causaram feridas emocionais, que ainda estão latentes as feridas, feridas não curadas, e essas feridas, chamadas traumas ou fraturas emocionais, causam prejuízo, vamos lá, na saúde física, na saúde emocional, e nos resultados de vida, entender o que é que são fraturas emocionais, vou repetir, vou repetir, olha, a Ana, Ana Moraes, ela diz, eu não estou conseguindo achar minhas fraturas emocionais, Ana, você tem, pode apostar que todos nós, temos, todos nós temos fraturas emocionais, eu vou te dizer como é que você acha, já já, a sua fratura, eu vou repetir o que é que são traumas, ou fraturas emocionais, tem um aqui que a Camila está dizendo, que o avô pisava no pescoço, imagina, o avô imobilizando uma criança, pisando no pescoço dela, rejeição, tentativa de aborto, rejeição, vou falar sobre rejeição, tentativa de aborto, então, o que é que são fraturas emocionais? São vivências, são experiências do passado, de muita dor, que causaram feridas emocionais, feridas terríveis na alma, e essas feridas, ainda estão latentes, ainda estão ali frescas as feridas, e as feridas causam prejuízo, prejuízo na saúde física, e aí você vai entender que toda, olha bem nos meus olhos, toda fratura emocional, gera uma memória física, toda fratura emocional, que causou, causada por rejeição, causada por maus tratos, ela se aloja no corpo, em forma de doença, eu vou falar sobre isso, em forma de doença, doença na garganta, doença nas vias respiratórias, doença, asma, todas essas doenças, são fraturas emocionais, na alma, que se aloja no corpo, e eu tenho estudado, só pelo menos, 8 anos, mapeando doenças emocionais, vindo de fraturas emocionais, então, você já sabe o que é que são as fraturas, aí a pessoa diz assim, mas Paulo, eu não consigo identificar qual é a minha fratura, qual é o meu trauma, vou te responder, basta você entender o que te ofende, de novo, basta entender o que te ofende, o que te ofende corriqueiramente, o que te ofende corriqueiramente, veja bem, o que você se ofende corriqueiramente, ali está a tua fratura, ali está o teu trauma, muitas pessoas se ofendem com crítica, muitas pessoas se ofendem com crítica, ok? então, ali está o teu trauma, o que te ofende corriqueiramente, o que te ofende corriqueiramente, olha aí, a Fernanda Calil, botou bem direitinho, são vivências do passado, de muita dor, que causaram feridas emocionais, não curadas, e causam perigão na saúde física, na saúde física, na saúde emocional, e nos resultados de vida, as fraturas te fazem ser pobre, as fraturas te fazem ser mal sucedido, as fraturas te fazem divorciar, as fraturas te fazem se endividar, as fraturas te fazem depender emocionalmente, está certo? olha só que loucura, vou ler aqui, a Eliana, ela está dizendo, eu sofri muito, meu pai me batia muito, e aí ele quando ia bater, tirava a roupa, e me deixava roxo de cacete, e hoje não consigo esquecer, tudo são traumas emocionais, que vão gerar, mas você vai esquecer agora, esquecer não, mas você vai curar essa ferida, então, eu vou falar a frase, essa frase eu falei anteontem, olha lá, tudo o que te ofende, é vício, caraca, tudo o que te ofende, é o que? vício, vou repetir, tudo o que te ofende, é um vício, vamos lá, vou contar outro caso meu, há muitos anos atrás, a Júlia tinha um ano, minha filha, que hoje vai fazer 16, semana que vem, ela tinha um aninho, e o que aconteceu, com a Júlia desceu um aninho, nós estávamos na clínica de vacinação, e ela já tinha acabado de se vacinar, a gente estava no balcão pagando, e aí, quando vem uma moça, vem da parte de vacinação, uma clínica particular, uma mãe muito elegante, lembra disso amor? uma mãe muito elegante, com a filhinha, a filhinha não tinha 2 anos, e ela vem, e olha o que a mãe, aquela pobre criatura, é, idiota, olha o que ela estava dizendo para a filha, e a filhinha estava, tinha tomado vacina, nas duas coxinhas, nas duas pernas, nas duas coxas, e a menina querendo chorar, engolindo o choro, e a mãe segurando a mãe, muito elegante, cheia de joias, ela vem segurando a mão e dizendo, minha filha, mamãe, não chora, e é linda, você chora, e fica assim, feia, horrível, caraca, caraca, e aí, vou repetir, a menina tinha tomado duas vacinas, pelo menos duas, não vou dar cada perna, porque eu vi os adesivozinhos, o band-aidzinho, e aí a mãe vem sair, dizendo a vacinação com ela, minha filha, mamãe é linda, bonita, porque a mamãe não chora, você chora, fica assim, tão feia, tão feia, e a criança, tentando segurar o choro, tentando segurar o choro, quem chora é feia, e quem não chora é linda, como a mamãe, e eu botei a mão na cabeça, a Camila, a Camila me conhecia, eu estou falando de 15 anos, ela me segurou, você não vai, você não vai, disse eu vou, eu vou conversar com essa mulher, mas eu disse, vou conversar numa boa, não vou, segurou, você não vai, não é da sua conta, e ela me segurou, e aí a mãe, quando ela me solta, quando me soltar dela, a mãe deixou a criança no brinquedinho, na recepção, lembro como se fosse hoje, um cavalinho de plástico vermelho, tipo uma gangorrinha, e foi pegar o carro, e quando eu me aproximei, e aí a criança ficou lá, aquela tristeza naquela criança, aquelas tristezas naquela criança, aí eu me acocorei, e aí eu disse para a criancinha assim, oi, qual é o seu nome? e ela disse, Carol, querendo chorar, mas não podia chorar, porque só criança feia chora, e estava doendo a perninha dela, ela na perninha de ele, fazendo assim carinho na perna dela, porque como se estivesse doendo bastante, e aí eu cheguei assim, oi Carol, tudo bem? Tudo bem, eu disse, aí mostrei a Camila, aquela, a mamãe ali daquele neném, não é bonita? Ela olhou, é, é bonita, olha, ela chora, viu, e ela continua bonita, e a mãe da menina foi te pegar o carro do estacionamento, aí eu cheguei para, mostrei a Júlia, né, minha filha, com um ano, aquela menininha não é bonita? Ela disse, é bonita, ela também chora quando sente dor, você pode chorar quando sente dor, e você continua bonita, viu, aí eu me empolguei, viu gente, aí eu olhei para a menina, e disse assim, está vendo o tio? Ela disse, estou vendo, o tio também chora, quando, quando tem dor, e o tio não é bonito? Ela olhou assim, e o tio, o que? chora, e é bonita, e a mamãe dela também chora quando sente dor, e é bonita, então você pode chorar, tá bom? Aí ela, pode? E eu disse, pode? Eu sou bonitinha? Eu disse, é, gente, as meninas balançavam na cadeira, ela mudou completamente o estado, ela se balançava naquela, aquela valinha vermelha, tipo, gangor de plástico, e ela se balançava feliz, olhava para uma, olhava para a outra, e aí, a mãe chega, entrega um papel na recepção, e vai pegar, e quando a mãe saiu, eu te escrevi um bilhete, e eu disse, mamãe, olha o que você disse para a sua filha, crianças, aí repeti a fala dela, e isso vai fazer muito mal a ela, deixa ela chorar, não compare ela, não acuse ela por sentir dor, e manifestar seus sentimentos, e tal, e tal, e a mulher pegou o bilhete, botou na bolsa, e saiu todo arrogante, e isso, em outras épocas, eu faria pior, eu ia dizer, você é maluca, eu seria pior, porque a minha fratura emocional, se baseia na injustiça, então, eu tenho um gatilho de ofensa, quando eu vejo alguém, e eu me torno o que? Um herói, eu me torno um herói, eu largo, me esqueço, eu, olha, me ofenda, mas não ofenda um amigo meu, me agrida, mas não agrida um amigo meu, porque eu vou querer defendê-lo, esse é o meu gatilho, tá? agora, eu vou te falar, de mais coisas, que eu nunca falei, pega aí, eu vou falar, é uma quadrilogia, você tem que pegar tudo, que eu vou falar agora, fica esperto, porque eu vou te falar, fica esperto, porque eu vou te falar, olha lá, cada um, cada um, só vive o que tolera, e essa vai ser a frase do dia, cada um só vive o que tolera, então essa é a primeira, Paulo, alguém é traído, é traído porque tolera, alguém vive humilhado, é humilhado porque tolera, alguém é injustiçado, sou injustiçado porque tolera, porque tolera, ok? E gente, aí o Giovanni Santos está dizendo algo que é muito poderoso, o nosso produto chamado CIS Educar vai mudar o mundo, nós estamos entrando nas escolas públicas, entrando nas escolas particulares, crianças de 6 a 9, 10 anos, nós vamos mudar o mundo com essa ferramenta, com essa reeducação emocional das crianças, e dos seus pais, e dos seus pais, eu estou aqui em São Paulo, entrei numa toma de contínuos, depoimentos que eu vi, de uma mãe que está usando o CIS Educar, as ferramentas de CIS Educar, transformou, transformou toda a família, mas vamos lá, é uma quadrilogia, a primeira frase, vai ser a frase do dia, é cada um só vive o que tolera, e tolera a traição, por que alguém vive traição? Por que tolera a traição? Por que alguém vive humilhado? Por que tolera a humilhação? Por que alguém vive com problemas de finanças? Por que tolera? Agora, vamos lá, está pronto? Segunda frase, sempre complementando, e cada um só tolera, porque é um vício, e o vício te alimenta, se alimenta, então, cada um vive, a traição, por que tolera a traição, por que se não tolerasse, acabava a traição, se você é traído, é por que você tolera, se você vive humilhado, por que você tolera, e Paulo, por que é que tolera? por que é um vício, e o vício te alimenta, alguém só vive problemas financeiros, por que tolera problemas financeiros, e por que tolera problemas financeiros? por que o problema financeiro te alimenta, alimenta os teus gatilhos, e as tuas fraturas emocionais, está entendendo isso? Então, cada um vive o que tolera, e só tolera, por que é um vício emocional, e o vício, pega essa, terceira parte, e o vício, é uma forma, de reviver, a ofensa do passado, caraca, o vício, é uma maneira, de lembrar do pai, que me espancava, lembrar do avô, que pisava no meu pescoço, lembrar do pai, que me surrava com o cinto, lembrar do pai, que me abandonava, lembrar da mãe, que me rejeitava, o vício, é uma forma, de reviver a ofensa, do passado, caraca, e a quarta, e a quarta, e as ofensas, foram produzidas, e as ofensas, foram produzidas, pelos traumas, e pelas fraturas, e só se cura, um trauma, uma fratura, quando se perdoa, quem causou, a fratura, me perguntaram agora, Paulo, como é que eu me livro disso, Paulo, como é que eu livro, dessa fratura, que essa fratura, fica ativando, um gatilho de ofensa, que me tira do sério, que me deixa triste, que me deixa enfurecido, que me deixa calado, me deixa fechado, então, vou falar a quadrilogia de novo, pega isso, é muito sério, para quem quer mudar a sua vida, para quem é desenvolvedor de pessoas, treinador de pessoas, vou falar a quadrilogia de novo, primeiro, cada um só vive aquilo que tolera, tolera, depois, e só tolera isso, porque é um vício, um vício emocional, e o vício emocional, é uma forma de reviver as ofensas, do passado, e só se cura, um trauma, quando se perdoa, quem causou o trauma, pegaram essa, pegaram essa, caraca, então, só tem um jeito, da gente mudar a nossa vida, qual é, qual é, perdoando, perdoar quem nos machucou, perdoar o avô que pisou no nosso pescoço, o pai que nos molestou, olha só, imagina, imagina o trauma, e a fratura, de quem foi molestado, quem foi molestado, molestado, se sentiu maltratado, injustiçado, humilhado, traído, roubado, machucado, sofrido, explorado, desrespeitado, quando alguém, é, 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 é molestado na infância, ele consegue ter todos os gatilhos de ofensa, juntos, por isso que é tão devastador, então, olha lá, foi molestado, sexualmente, você vai ter, espera aí só um momento, desculpa gente, então, se você foi molestado, você ao mesmo tempo vai ser rejeitado, maltratado, gatilhos de rejeição, de maus tratos, de injustiça, de abandono, de humilhação, de traição, de engano, de roubo, de machucado, sofrido, explorado, desrespeitado, caraca, caraca, o trauma é muito grande, uma criança que perdeu o pai, uma criança que perdeu o pai, eles tem rejeição, injustiça, abandono, humilhação, machucado, sofrido, então, nós podemos ter muitos gatilhos, agora olha o que eu vou te falar, olha o que eu vou te falar, vamos falar de gatilho, eu tenho três verdades sobre gatilho, a primeira verdade, a primeira verdade, a pessoa que tem a fratura, ela está com gatilho de ofensa vivo, e olha lá, ela sempre se irritará muito, com aquele tipo de ofensa, então, primeiro ponto, você tem um gatilho, muito forte, meu, da injustiça, sempre a injustiça me irrita muito, sempre ela me irrita muito, ela tenta me tirar do sério, ela tenta me tirar do sério, então, todo gatilho, toda fratura, gera um gatilho de ofensa, e aquele gatilho, eu sou muito sensível àquele gatilho, ele me tira do sério, ele me leva, ou para um soldado, ou para um monstro, ou para um marte, ou para um herói, tá, então, a primeira é, a pessoa sempre se irrita muito, com aquele tipo de ofensa, e da sua fratura emocional, dois, ela criará circunstâncias, ou vai atrair pessoas, que lhe ofendam, que ativem, que cutuquem seus gatilhos, já viu aquela pessoa, o pai era abusivo, e ela casa com o homem, o que? Abusivo, ela era abandonada, pelo pai, casa com o homem, o que? que abandona, ele casou com uma mãe, que traia a confiança, uma mãe que lhe traia a confiança, que prometia e não cumpria, uma mãe que manipulava, e ele casa com alguém, o que? Que trai, alguém, uma mulher que vai lhe trair, caramba, 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 como é que é isso? É isso mesmo, não só, nós nos tornamos muito susceptíveis, para as ofensas, tocou na ofensa, dói, e você vai, sai do teu eu melhor, e vai ser um mártir, ou vai ser um louco, agredindo, tá certo? Ou então, no segundo ponto, você vai atrair as circunstâncias, vai se colocar no meio das circunstâncias, ou vai atrair as pessoas, que vão te fazer sentir a ofensa, pessoas que são expertas, em cutucar na sua ofensa, e se a pessoa não cutucar a ofensa, você vai fazer com que ela cutuque, é tipo assim, minha ofensa é humilhação, minha ofensa é humilhação, vamos lá, eu fui humilhado, fui humilhado, essa é a fratura, a fratura gera uma ofensa, o gatilho da ofensa, e o gatilho da ofensa, alimenta os seus vícios, então, uma pessoa foi humilhada no passado, ele vai buscar alguém no presente, para lhe humilhar, porque ele é viciado agora, em ser humilhado, ou viciado em confusão, nós falamos sobre vícios, e o terceiro, essa pessoa vai ver ofensa em tudo, ela vai ver ofensa em tudo, ela vai ver ofensa em tudo, até no que não existe ofensa, olha que coisa maluca, essa pessoa vai ver ofensa em tudo, até não existe, olha o exemplo que eu dei no começo, eu e a Camila estávamos no parque, estávamos no parque, e aí, uma moça, ela não entendeu, ela furou a fila uma vez, o marido furou a fila, o filho furou a fila, e quando eu fui entrar na minha vez, ele já tendo furado duas vezes, ela se ofendeu, ela viu ofensa até onde existia, eu dei uma vaga minha, eu dei duas vagas minhas, e quando eu fui chegar, e quando eu fui chegar, entrar na minha vez, ela se orou, e queria brigar comigo, e queria brigar com a Camila, então ela viu ofensa, onde houve doação, nossa, onde houve doação e amor, ela viu ofensa, é assim que acontece, é assim que acontece, e aí, eu vou te responder, vou te falar, todos os nossos problemas, vêm do estado de não perdão, e quem já fez o método C, sabe disso, todo, 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 todo problema que eu tenho, problema financeiro, conjugal, familiar, saúde, ele vem do estado de não perdão, por quê? Porque se eu tivesse estado de perdão, primeiro eu curaria a fratura, curando a fratura, eu apagaria, eu apagaria, a, a, o gatilho da ofensa, apagando o gatilho da ofensa, o gatilho da ofensa não alimentaria mais os meus vícios, não alimentando meus vícios, eu não me irritaria mais com o que me ofende, eu não atraria pessoas de circunstância para me ofenderem, e eu não viria ofensa em tudo, e por abstinência, eu curaria meu vício, e seria uma pessoa livre, livre, completamente, livre, está entendendo isso gente? Então aí você pergunta, Paulo, qual é o processo? o processo é perdoar setenta vezes sete, por quê? E eu tenho poucos minutos, aí tem quantos minutos para finalizar? Nove. Eu tenho menos de nove minutos, porque senão a coisa, a nossa transmissão vai cair automaticamente, é, o que acontece, quando eu perdoo, tá, quando eu não perdoo, como é que é o vício, como é que o vício acontece? Veja bem, a minha esposa vem e me ofende, ela me ofende com o quê? Com o meu vício, ela não vai me ofender com outra coisa, nem aí, mas vamos supor que o meu vício é a crítica, tá, eu fui muito criticado, injustiçado, maltratado, por críticas, então eu tenho uma fratura, eu tenho uma fratura, que foi provocada pelas críticas, e essa fratura, a fratura, o objeto da fratura é a crítica, e o gatilho, vamos dizer que seja, é, injustiça, que seja, é, machucadura emocional, maus tratos, eu entendo isso, crítica como maus tratos, então, quando eu critico, ela me critica, vamos supor assim, ela me critica, ativou o gatilho, e aí eu saio e vou brigar, e vou humilhar, e vou pra pancada, então, quando eu trago, o sentimento tóxico, ele alimenta o meu vício, o que alimenta o seu vício, são os sentimentos tóxicos, produzidos pela ofensa, vou repetir gente, treinadores, 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 o que alimenta o seu vício, anota aí, o que alimenta, o seu vício, são os sentimentos, tóxicos, produzidos, pela ofensa, pelo gatilho, da ofensa, tá entendendo? Então, Paulo, como é que eu curo, meus vícios emocionais, e ao mesmo tempo, a minha fratura, e o meu relacionamento, é, a pessoa vem com a ofensa, a pessoa vem com a ofensa, e aí vem aquela passagem bíblica, ele, debateu num lado, dá o outro, o que significa, bater no lado, dá o outro, é o não revide, com sentimentos tóxicos, sempre que você for capaz, de não revidar, com sentimentos tóxicos, você quebra o ciclo, comunicar, pensar, sentir, e o sentimento, produz crença, então, alguém te ofende, se você conseguir, retribuir o mal, com o bem, se você conseguir, a pessoa bater do lado, e você dar o outro, essa pessoa, eu não alimento, o vício dela, nem alimento o meu, com sentimentos tóxicos, o que alimenta, seu vício, são os sentimentos tóxicos, produzidos pelos gatilhos, da ofensa, está entendendo isso, isso é fundamental, isso não tem livro, gente, você está ouvindo, você está tendo privilégio, com toda humildade, mas está tendo privilégio, de ouvir uma coisa, mais do que verdadeira, que não se fala, não se fala em lugar nenhum, não, pelo menos nessa abordagem, tão prática, e tão profunda, e tão simples, o que alimenta, seu vício, são os sentimentos tóxicos, então, não retribua o mal, o bem, o mal com o mal, retribua o mal com o bem, e o que faz, eu me abstenho, dos sentimentos tóxicos, se a pessoa, bate de um lado, é o que a Bíblia diz, dá outro, porque nesse momento, eu não estou alimentando, com sentimentos tóxicos, sei que tomar tua capa, dar túnica, porque, porque aquele cara, é viciado em abusar, em maltratar, e eu sou viciado, em ser abusado, e maltratado, quando eu não revido, com senti com, não revido com palavras, com pensamentos, mas finalmente, com sentimentos tóxicos, aquela pessoa, não vai ser mais alimentada, porque, ele, me roubou, mas, olha só, você vai entender isso aqui, tremendo, quando uma criança, está implicando com a outra, essa está implicando, enquanto essa se zanga, essa continua implicando, porque essa, é viciada em implicar, e essa em ser, implicada, essa em fazer bullying, e essa em receber bullying, na hora, que essa, não se incomoda mais, não revida mais, com sofrimento, com sentimentos tóxicos, essa aqui, não perde a graça, não quero mais fazer com essa, porque só tem graça, eu humilhar, maltratar, quem tem sentimentos tóxicos, então, eu deixo essa aqui, e vou humilhar outra pessoa, porque eu quero, ter o sentimento tóxico, meu e dela, na hora que ela não devolve, com raiva, com tristeza, eu não tenho mais vontade, de fazer isso com ela, assim é a vida, assim é a vida, quando alguém vier, cutucar tuas ofensas, tá, o gatilho de ofensas, se você conseguir, não revidar, com a comunicação, pá, 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 ou, se encolher todo, e sofrer, vamos lá de novo, quando essa pessoa aqui, vem, e cutuca tuas feridas, tuf, 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 essa pessoa, cutuca tua ferida, e você consegue, não revidar, pá, pá, com uma comunicação, de ódio, e sentimentos, puf, puf, tóxicos, essa pessoa aqui, então ela, tiu, 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 cutuca tua ferida, e você ficou aqui, ó, olhando pro outro lado, e ela diz, ai, tuf, 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 e na hora que ela vê que você não tem mais, é, aderência, ela sabe o que ela faz, ela vai machucar outro, e sabe o que acontece com o teu marido, se conecta com você em amor, porque vocês estavam se conectando em dor, em dois sentimentos tóxicos, na hora que alguém, é, não revida mais, com sentimentos tóxicos, nem com uma comunicação de ódio, essa pessoa é curada, e você cura agora, não só o relacionamento, não só cura o relacionamento, como também cura, veja bem, como também cura, os seus próprios vícios, vícios da pessoa, caraca, e aí, se você puder comunicar amor, se você puder comunicar amor, tá, se você puder comunicar amor, essa pessoa que foi agredida, que cutucaram o vício dela, comunicar amor, a Bíblia chama isso de amontoar brasa sobre a cabeça da pessoa, e essa pessoa se constrange, e o vício dela é curado de maltratar, e essa, o vício de ser maltratada também é curada, é algo extraordinário, então, nós estamos vendo a cura para os processos, e aí você conseguiu, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, veja bem, você conseguiu curar o seu relacionamento com o seu marido, você conseguiu curar o seu relacionamento com o seu filho, o seu relacionamento com o seu subordinado, e curar os seus vícios, e isso não tem preço, olha só, enquanto o pai, o pai está aqui, o filho está aqui, e o filho não obedece o pai, não obedece o pai, aí o pai, e o filho cutucou o quê? cutucou o quê? O gatilho da ofensa do desrespeito, o pai se desrespeitado, na hora que o filho não desrespeita o pai, e o pai olha nos olhos do filho, e sem ódio, sem raiva, sem se imponha ele de castigo, o filho começa a se curar, o filho começa a se curar do vício, e cura a relação dos dois, está entendendo isso? E você pode até dar uma palmada no seu filho, você pode até dar uma palmada no seu filho, sem ódio, filho, o papai disse que ia lhe dar uma palmada se você fizesse isso, não disse? Não disse, então o papai agora vai cumprir a palavra dele, vem cá, e pega uma chinela, uma, e uma palmada, uma palmadinha, e a criança, e ele disciplinou, disciplinou, sem agressão, sem humilhação, eu não quero entrar na onda polêmica, bater em criança, eu não estou batendo no meu filho, eu não estou espancando, eu não estou gritando, eu não estou abandonando, nem humilhando, de forma privada, eu dei, disciplinei meu filho com uma palmada, uma minha palmada, não gritei, você vai apanhar, você é um idiota, não, filho, o papai disse que ele dava uma palmada, se fizer isso, não disse, disse papai, e o papai vai cumprir o que ele disse, vai dar uma palmada, se você fez, ameaça a sua vida, é muito sério, e eu pego uma chinela, e dou uma palmadinha na bundinha dele, e eu chamo do menor ardor necessário, e fiz isso sem ódio, gente, quem está gostando, diz eu estou gostando, então, vamos lá, eu vou botar todo o resumo no Telegram, o link vai estar nos stories, entra lá no Telegram, porque eu vou estar baixando ferramentas, ferramentas sobre isso, ferramentas sobre isso, Paulo, as pessoas estão dizendo que é, uma primeira forma para se corretir, tudo isso, é perdoar, a segunda forma é não revidar, nem com sentimentos tóxicos, nem com uma comunicação de raiva, quem está gostando, põe coraçãozinho aí, põe coração, dois, o resumo também vai estar no Insta da Camila, ok, o resumo vai estar no Insta da mamãe, a Júlia escreveu, o resumo vai estar no Insta, Camila está fazendo o resumo dela, todo dia a Camila,